Gente, será que existe alguma coisa com as placas adiônicas que a gente possa fazer quando nossos filhos não estão assim? Existe sim. Você sabia que tem uma placa que se chama triturador? Ela pode literalmente triturar uma situação, um mal-estar, um mal-estar físico, mental, energético, espiritual, inclusive triturar vírus e bactérias, no caso, por exemplo, quando nossos filhos passam por alguma dificuldade nesse nível. Você quer aprender como é que as placas adiônicas podem atuar em todas as áreas da sua vida? Então, venha para o nosso workshop. Nos dias 20, 21 e 22, eu e a Lucy Lima estará nos dando no workshop O Poder das Placas Adiônicas. Será um evento online, ao vivo e gratuito pelo Zoom. Quer saber mais como as placas podem mudar a sua vida e triturar todos os vírus, bactérias e situações que estão tirando a sua parte da sua família? De que saiba mais. A gente te espera. Tchau. 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 Tchau.